Salésio faz sucesso no stand-up comedy e, ao lado de outras estrelas, preenche salas e palcos de apresentações cômicas. Com o seu trabalho, Salésio mostra que o papel dele como humorista na sociedade vai muito além da piada. Ele desempenha uma função de resgate à reflexão sobre aspectos sociais, questionando a realidade, fazendo críticas à sociedade e expressando as suas ideias. Tudo com o uso do humor. Em segundo lugar, destacamos Mangop, um humorista jovem e cheio de surpresas. De nacionalidade angolana e atualmente estabelecida em Portugal, Mangop tem habilidades como dançarino de Kuduro e Afro House, entre outros géneros, e tem sentido o gosto de fazer da dança o seu meio de vida. As suas redes sociais são rocheadas de vídeos e conteúdos humorísticos, que provocam riso até de quem não pretende rir. Luta pela tua vida. Agora estás aí, estás a lutar por alguém que só lhe responde quando quer. Angelo Machaya, o famoso Chubulet, é o número um de hoje. Jovem moçambicano, espalha a sua alegria com o público e não esconde de onde vai. Chubulet já foi segurança, já foi vendedor ambulante, tudo para poder ganhar a vida de forma honesta e hoje é um dos maiores humoristas de Moçambique. Surgiu apaixonado pela Anitta Makwapa, vocês sabem de quem eu estou a falar? Só tem uma pessoa apaixonada pela Anitta Makwapa, Chubulet, não é? Chubulet é assim uma joia, uma preciosidade do humor em Moçambique. Porque ela nos faz rir de maneira simples, com coisas pequenas. Mas vejo que aqui é muita paz. É descansar, né? É, meu pai. É descansar, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti